Maravilha, rapaz vou até dar uma parada agora aqui pra conversar com vocês um pouquinho Certa vez estava no rancho aqui, aí recebi uma ligação Essa ligação rapaz, de repente no telefone já uma adolescente chorando e tal, pedindo apoio Papai me socorre, aí outra pessoa vai e pega o telefone Mas eu, rapaz, polícia já sabia que era golpe, né Eu não gosto de falar coisa de polícia que não é o objetivo do canal Mas rapaz, a vez serve pra alertar algum colega, entendeu Eu tenho uma página no Instagram, arroba barba de lobo Ali eu posto assuntos relacionados a polícia Aqui nesse canal eu gosto mais de postar assuntos relacionados a pós-missão, né Assuntos do rancho, das coisas que a gente faz aqui no dia a dia Mas eu vou dizer pra você, tá tendo muito golpe Muito golpe Eu vou apresentar pra vocês agora um golpe que o pessoal passou no nosso grupo aqui Passou no nosso grupo, alguém gravou o cidadão aplicando o golpe nele E preste atenção, rapaz, e tem gente demais Então a gente na área policial, um irmão da igreja, colega meu Liga pra mim e fala Oscar, isso eu já contando um outro caso aí Oscar, rapaz, eu estava comprando um carro, perdi quatro mil reais O cara não quer me devolver o dinheiro Eu antecipei o pagamento pra ele Coisa boba, as pessoas perdem dinheiro com os golpes bestas Eu falei, não acredito, meu irmão Você antecipou o dinheiro, comprou um carro De um outro município, de uma outra cidade aqui do estado Antecipou o dinheiro, não pegou o carro, não viu o carro só pela internet Pois é, Oscar, eu estava com acerto aí e tal Eu gostei do carro do cara Eu falei, rapaz, pelo amor de Deus Infelizmente, estelionato Os caras não ficam presos Não dá cadeia Então os caras aplicam o golpe Aí, voltando ao assunto Do rancho aqui Estava no rancho Aí a pessoa ligou Golpe de sequestro Aí, quando você recebe Se você for safo E você receber uma ligação Você perceber que é golpe Se você tiver tempo Como eu estava no rancho de folga Rapaz, eu deixei o camarada falar Entendeu? O cara, o que era o golpe dele? É aquele cenário Dizendo que a minha filha Estava na mão dos bandidos E que eles precisavam receber dinheiro Eles perguntaram Quantos que eu tenho? Ah, você precisa depositar 15 mil na conta Senão eu vou matar a sua filha e tal Aquele cenário todo Eu falei, rapaz, não tenho 15 mil Eu acho que o máximo que eu posso ter na conta é 2 mil Já safo jogando o migué pro cara No telefone Tudo bem, então Então deposito Mas não fala com ninguém A conversa dele por telefone Não fala Você está na onde? Ele falou, não, eu estou no rancho Ah, então sai daí Não comenta com ninguém Deixa o telefone ligado Eu falei, beleza Então vai, você já está saindo Eu falei, estou saindo E eu mexendo no rancho Fazendo meu serviço aqui no rancho Rapaz, eu enrolei esse cidadão Só que eu não gravei o áudio Eu enrolei esse cidadão uns 20 minutos Enrolando Não, você já está indo Já, espera aí Eu estou entrando no carro Ah, estou indo Por quê? Por que eu enrolei ele? Porque quanto mais tempo Eu demorasse com ele Ia evitar dele dar golpe de mais pessoas Então, tipo assim Ele tem De repente o cara está na cadeia Está preso Ele tem duas horas no dia Para aplicar o golpe Então eu consegui enrolar ele meia hora Aí depois que Ah, está Não, estou chegando no caixa eletrônico Estou chegando Então Depois eu dei a bronca nele Eu peguei e falei Rapaz, seu safado Rapaz, aqui a polícia Está ligando para a polícia Não sei o quê Ah, não sei o quê Fica me enrolando Me xingou Desligou o telefone Entendeu? Dei uma bronca no cara Agora Veja esse áudio Eu vou tentar postar Eu não sei fazer Não sei manusear Ainda vou aprender a editar isso aí Para jogar no vídeo Mas eu vou na sequência agora Colocar para vocês ouvirem esse áudio Mas Pelo amor de Deus Entendeu? Dê valor nisso aí Não caia Não caia nesse golpe Então Poxa Golpe bobo Tem golpe Que é brincadeira Que por mais que a pessoa fala A pessoa fala Mas as pessoas estão caindo em golpe Entendeu? Então tem mil e um golpe Das antigas Que as pessoas ainda caem Como esse irmão da igreja Colega meu Onde já se viu Você comprar um carro Você depositar antecipado Sem ver o veículo Perdeu quatro mil Eu vejo um boletim de ocorrência lá Que eu estou em uma outra área agora Mas esse dia estava procurando Viu um boletim de ocorrência O cara perdeu sessenta mil Com a mesma situação Comprou um carro sem ver Depositou o dinheiro na conta antecipado É coisa assim Que quem está na polícia Essas coisas Cai tudo lá na delegacia Então você começa a ver Como que tem gente inocente Num mundo Num mundo desse tão complexo E pessoas inocentes Parece que Ele recebe um acerto da firma Pega quinze, vinte mil Fica doidinho Pra levar vantagem De alguma coisa E perde dinheiro Mas preste atenção Na sequência desse vídeo aí Valeu Até mais Feito o motivo da minha ligação Se não Perfeito No caso Alexandre Deixe outro anúncio Com valor menor Pode se tratar de um erro robótico Em nossa plataforma Ou até mesmo Em uma suspeita de fraude Que é o que vem ocorrendo muito Tudo bem O senhor tem conhecimento De algum Augusto Pires? Augusto Pires? Não Então Aqui em nossa plataforma O nome de anunciante É Augusto Pires Em nosso site O senhor conhece? Não conheço não Tá Perfeito Então No caso A gente está fazendo Contato com o senhor Pra saber se a gente Tem a sua autorização Pra ele estar fazendo A exclusão Deixe outro anúncio Com valor menor Fazer a exclusão Do anúncio? Isso Com valor menor É melhor né Senão o pessoal Vai achar E vai querer me ligar Pedindo seis mil né Então No caso A gente está fazendo Esse contato Pra gente estar evitando Esse tipo de coisa Entendeu? Tanto para o senhor Até mesmo Para a nossa plataforma Entendi Entendi A gente tem a sua autorização? Pode excluir sim Tá Perfeito Então Alexandre Estaremos anuncio Ao processo de exclusão Tudo bem Peço que o senhor Aguarde só uma Muita em linha Enquanto o sistema Vai gerar Encaminhar para o senhor O protocolo de exclusão De atendimento de SMS Tudo bem? Tudo bem No caso Já foi encaminhado Peço que o senhor Verifique se o senhor Já recebeu E confirma A brasa em linha Por gentileza Ainda não Tá É um protocolo De seis dígitos São três números Praço três números Verifique o informe Por favor Não está chegando Nada aqui não Não chegou ainda Para o senhor? Ainda não Tá No caso Verifica se o senhor Vai receber uma segunda Chamada eletrônica Ou o último protocolo Que o senhor recebeu Porque aqui Já está considerando Que já foi encaminhado Para o senhor hoje Entendi Deixa eu te perguntar Você pega muita gente Com isso aí É que vocês estão Me ligando a segunda Vez hoje Ah então É por isso que a gente Está conseguindo encaminhar O SMS Provavelmente Ah se entendi Não Tudo bem Então a gente Retornar no banheiro Tudo bem Ah não Mas eu já caí na primeira vez Hoje Eu vou cair na segunda É foda Já clonaram Esse ataque hoje? Ah se foi vocês Pô Eu estou conhecendo a voz Vocês estão foda Eu não fui senhor Eu não fui Estou fazendo contato Com o senhor agora Eu já nem liguei Para o senhor ainda Caramba Eu segurei Duas vezes Por que não era o senhor Eu fui matar Foi? Por que não é Só eu que faço Tem bastante Que a gente faz Ah entendeu Mas cai muita gente Com esse negócio aí irmão Faz Podemos dizer Que se eu fizer 50 ligações no dia Uma 39 Eu consigo Não é nada Bicho Sério mesmo Vamos te bater Oi E é Aí vocês fazem Aquele esquema lá De tipo Mandar mensagem Para o pessoal Pedindo dinheiro Essa parada aí Ih Para todo mundo Todo mundo Estranho no grupo Mas meu Sem zoeira O negócio já Tipo Já foi passado Na televisão Esse negócio Mas tem galera Que caem ainda Nisso aí Para jogar ganho Sem mentira nenhuma Se eu fizesse Com a telegação no dia Pelo menos uns 38 códigos Eu consigo E invadir pelo menos Uns 30 whatsapps Não mas assim Invadi beleza Mas eu falo A galera responde Jogando grana mesmo Então Hoje eu só consegui 2.500 reais Hoje Só? Consegui 4.500 Onde vocês trampam? Quero trampar também Caramba Hoje eu só Fui só 2.400 e Não Não 2.510 Hoje Tá Tá louco Mas Aí por exemplo Porque assim Você manda uma mensagem Para uma pessoa Aleatória E tudo mais Pedindo a grana Não tem o risco Por exemplo Porque você vai ter que pedir Para essa pessoa depositar Em uma conta X Ninguém vai atrás Dessa conta Aí mano Como? Tipo por exemplo Vai Vamos supor Que você invadiu o meu Aí você chega E manda mensagem Para um parente meu Tá ligado? Aí você vai jogar A conta De uma De um terceiro Né? Não vai ser a sua Certo? Lógico que não É do laranja Aí você joga A conta de laranja Tipo Ninguém corre atrás Desse negócio Véi? Ah corre Tem um monte de gente Eu mesmo já devolvi dinheiro Para os homens do atado Que já já veio Atrás Achou É nada Véi Mas eu mesmo Já devolvi dinheiro Ah porra Véi Vocês são tudo doidão Mas não é isso não Caralho Não dá nada Não Não dá nada Dá nóis né Seis mil em dois dias Tá bom né Pô bicho Pra eu fazer isso aí É um mês E olha lá Hein mano Seis mil em dois dias Tá bom Não dá não Tá pra caralho Véi Imagina vinte mil Em duas semanas Dá ideia não Porra Ficou com vontade Dá ideia não É foda Mas vinte mil Em duas semanas É gostoso Fala pra você hein Ah deve ser da hora Hein mano Não Gostoso É gostoso Cera Certo Não demorou Demorou mano Já me ligaram hoje Já né Então por isso que eu vi aqui Se não você ia passar o código Eu sei que você ia passar Não Você também Não fechou Tamo junto irmão Falou Abraço Tchau Tchau Tchau